Ah, tchau! Pensei que não vinha comer com a gente, filho. Tenho uma boa notícia pra te contar. Antes do senhor falar, Valdir, eu... eu queria lhe contar uma coisa. O quê? Eu já tenho uma moça para me casar, Valdir. É? E? E ela... ela é... uma brasileira, Valdir. Eu quero lhe contar antes que o senhor se comprometa com alguma família. Nari! Nunca! Nari! Nari! Txalo! 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 Dadi! 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 Então... Atchah... Você conheceu essa moça no Brasil. O senhor vai gostar dela? É uma moça muito boa. Muito educada, muito bonita. Uma paixão. Você está tomado por uma paixão. O que é? Eu estou muito apaixonado por ela. Filho, você não sabe o que está dizendo. Baguando que ele é. Paixão é desejo. E o desejo congela o cérebro de uma pessoa. Tapa os ouvidos, fecha os olhos. Faz a pessoa ver aquilo que não existe. Não é à toa que uma pessoa que tem sabedoria... Foge de uma paixão. Eu não estou iludido, Bardi. Eu convivi muito com ela. Estou muito certo, muito seguro da minha escolha. Bardi... Ela me completa em tudo. Eu estou lhe dizendo. Nós convivemos há dois anos e desde então eu nunca me... Dois? Dois anos? E você acha que... Dois anos? Você acha que pode se desgarrar da sua raiz... Que tem sete mil anos ágil? Filho, você não vai ser feliz com essa moça. E nem ela vai ser feliz com você. Nós estamos falando de vida real. Não estamos falando de filmes de Bollywood. Vida real, prática. Esta vida, esta. Filho... Se você atravessa um rio... Você chega num outro lugar. Se você atravessa o oceano... Você chega num outro mundo. E não tem mais volta. É isso que você quer ser? Atravessar o oceano para ser um breta. Um homem que por vontade própria... É banido na sua família dos seus costumes. Menino, isso nunca mais. Mas é isso que você está fazendo. Chante. 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 Minha riqueza. Traga um chai para nós dois. Sim, papá. O senhor não está entendendo, Partiu. O que acontece nesse casamento? É muito mais triste... Do que se um de nós tivesse morrido. Aguante que ele não... É muito mais triste, sim. A firanga estrangeira não está só levando você de nós. Se você se casa com ela... Você está matando toda uma geração que vem depois de você. Você está matando nossos negócios... Nossos costumes. Arruinando sua vida aqui na terra e lá. Depois da sua morte. Ouça, eu estou... Escute. Escute. É isso que Bardi está falando. Quem vai acender o fogo... No dia que você morrer. Só um... Só a mão de um filho... Pode abrir as portas do outro mundo para um pai.